Após terminar o ciclo das esculturas homenageadas no Parque dos Poetas, o Presidente Isaltino Moraes referiu algumas novidades. Faltam duas passagens superiores, a passagem norte e a passagem sul. Portanto, a passagem sul vai ligar a segunda fase à terceira e uma outra ponte, a Ponte Norte, que fica a ligar a primeira à segunda fase. Ficaremos aqui com mais de um quilómetro de passeios, sem ter qualquer conflitualidade com o tráfego, com o trânsito, porque todo o parque ficará ligado desde o Espargal até ali ao Eros Parque. Para além disso, falta ainda, finalmente, um outro elemento, que é uma espécie de obelisco, portanto é um monumento, que vai ficar aqui junto ao Templo da Poesia e à Pirâmide. É uma espécie de memorial, de homenagem, não só aos poetas, aos cultores, aos mecenas e, naturalmente, com algumas indicações cronológicas da construção do parque. E porque nunca é demais o estacionamento, para quem visita, o Presidente refere que isso mesmo será resolvido. Julgo que até junho do próximo ano estará pronto. Portanto, vamos conseguir libertar 300 lugares de estacionamento, o que vai ser muito bom, não só para os visitantes do parque, mas para todos os que moram aqui, nestas ruas, geralmente ali no Jardim dos Arcos, Figueirinha, etc., que podem utilizar este parque de estacionamento. Além de toda a natureza e cultura no Parque dos Poetas, também a pedido de várias pessoas já foram criados espaços de convívio, mas não se fica por aí. Vai ter Garden Center, vai ter uma área de exposições e vai ter restaurante. E porquê? Porque não tivemos realmente interessado na reforção do restaurante no próprio Templo da Poesia e vamos alargar a capacidade expositiva do Templo da Poesia e tudo o que é restauração iremos concentrar no Garden Center. Independentemente de, para além deste quiosque, é nosso propósito estar ao outro na terceira fase e um outro ali ao cimo, com uma vista panorâmica sobre o Tejo fantástica. Portanto, é um espaço muito bonito, é património cultural, é património arbóreo, é turístico, enfim, é mais o reforço da identidade do nosso município. Música 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 Obrigado.